Yogi é modo livre, hummm, modo livre, nem fudendo hummm Tem um pessoal no chat, parece que tá em Narnia, não, eles tão em Narnia, eles tão em Narnia mesmo Dash, então vai rolar um Fire Maid, vai rolar um Fire Maid em Raid hoje, pra gente ver a comparação da parada Aliás, algum de vocês joga de Monkey ou Demon Hunter? O que é? 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 Nossa, tem mensais aqui Mariana Mariana Caramba, velho 10 mensagens no DM do negócio Do esquema, da parada Vamos lá, druida Vamos ver do que você é feito A June me mandou mensagem Em breve farei a minha tatuagem Seu orc de pão com ovo Me mandaram aqui Então quer dizer que você está virando um tiozão tatuado Estou virando um tiozão tatuado É nóis Tá, vamos ficar aqui Pô, meu céu Deixa eu ver quem mais me mandaram aqui Viciou Sim O Beto mandou Paulinha God Mandou Muito bom Aí decepcionou Não dá bola para a qualidade da tatu Não sei o que Não é bom para tirar É um cara que tem um É o Cadu Shadow Que tem Uma tatuagem Da aliança Beleza Nós estamos nessa aí, né Ô senhor Druida Tamo junto aí Nessa parada aí, né Nove cartas Vai continuar tendo nove cartas Vamos subir isso aqui, velho Vai embora Eu não preciso de moeda Mandarilho do Sol, obrigando Vou ser um tiozão tatuado Queridos Aí, acabou de poluir o Saru Vou ser um tiozão tatuado Eu estou com fome E sono E mal estou conseguindo abrir meu olho Para fechar a live Mas estou escutando Entendi Vou tatuar a cara do ogro No meu peito É Cansei de dar a teta Ah Poxa, queria uma tetada também Aí, você perdeu a live de ontem, né Rockers Será que é um Será que é um druida de Nossa Ok Que tipo de druida será que é esse aí Nossa Ok 55 de live Parabéns aí druida Tamo junto Druida não tem nada Para limpar a mesa toda Vai ter que ficar dando patada Será que é um mecha Toon, velho Não defendeu nada até agora Pode ser um taunt druid Pode ser um token Para token Eu preciso ter algumas coisas na mão Eu deveria ter mantido O ímpeto temer Ah, ok Fritou meu life Para Mas o mais importante É que eu tenho armadura E saúde, né Armadura e saúde Vamos lá Nem vai me bater Porque eu tenho 200 coisas aqui Para Será que é Isso aqui é bom Contra a Alexstrasza Deixou com 15 de live Talvez um Máligos druid, né Talvez um Máligos druid Talvez um Máligos druid Aí eu preciso subir Minha armadura 200mente Muito foda Controlar Eu não posso usar Ímpeto Temerário Ficar com a minha armadura Mais foda possível Tem algum mecanoide aqui? Não Que eu posso Eu posso com o Zilex Eu posso com o Zilex Recuperar bastante Do meu life Mas aí eu preciso De um mecanoide Na mesa Infestação Ok Doce essência Levantar escudo Levantar escudo Bom O Zilex sozinho Ele tira Essa moça E eu mantenho Meu taunt Eu acho que até É uma boa Mesmo não tendo A sinergia Acho que é uma boa jogada Eu mantenho a armadura Tiro a ameaça Unidade Precisão Unidade Precisão Vamos enrolandinho aí É bom que eu vou Recuperando um pouco de vida Poderia recuperar mais Se eu tivesse combado ele Com outro mecanoide Mas eu não tenho nada De mecanoide na mão Eu precisaria jogar o dinamitron Primeiro Um turno Que não faz muito sentido Ali na mesa Não sei Finalmente Maligus Eu sou a essência da magia Eu tenho Um Geist Esquivo No deck Seria interessante O Geist Esquivo Tiraria Os Jasp Ele não usa Jasp Ele usa fogo lunar Ok Recebo Desquissagem humana Adoraria quebrar Aquilo ali agora Com uma gosma Glutona Maravilhoso Bora Bora É Essa é a semana Comprou uma carta Nós vamos de dinamitron Ou será que eu subo os escudos Mais ainda Levantar escudo Ah Levantar escudo Vamos de dinamitron E vamos levantar um escudo Que isso Que isso velho Puta merda Joguei errado Tá ruim não Mas joguei errado Jumento Idiota Era dinamitron ali Meu brother Era dinamitron Doutor acabou Nessa partida Eu não vou fazer Porque eu preciso acumular Eu preciso acumular Armadura Porque ele vai me dar dano demais Quanto será que o Maligus Ele dá em um turno Ele joga só uma patada Quanto será que o Maligus Ele dá em um turno Ah Eu não tenho gás Eu não tenho gás Eu não tenho gás Vocês me lembraram bem Eu não tenho gás Gás não está sendo estido Cicomelão suculento Compre 7, 8, 9, 10 Do seu cicomelão Puta merda Deck ímpar não tem gás Disseram aí Que deck ímpar não tem gás Falaram aí Ouviu um Um burburinho Deck ímpar não tem gás Ok Vamos de Dinamitron E levantar escudo Será que eu consigo Com mais de 30 de vida Sobreviver ao Ao ataque dele Acender os pavinhos Acender os pavinhos Ok Vou queimar uma carta Ímpeto temerário Não tem escudada Né velho Escudada era essencial Ou isso O mínimo Um silencio O que nós temos aqui Para counterar um lit rei Sendo que eu não posso Não Posso Usar o ímpeto temerário Posso mandar um escorranante gigantesco Ter dificuldade de tirar Cara vai ter que ser nos taunts aqui Enxerar a mesa de taunt Não é não? Talvez até inventora risonha Não sei Carta briga Carta briga com inventora risonha Eu acho que é muito recurso Para um lit rei só Ele está com a mão cheia Deixa ele encher a mão Deixa ele queimar Ele já comprou as cartas importantes Para ele Deixa ele ir Foda-se Vai ser até difícil De ele lidar Com essa mão cheia Eu não quero tomar dano Eu quero acumular armadura Eu ainda tenho dois turnos No mínimo Para ele quebrar essa galha Se eu pudesse quebrar a galha Com a gosma glutona Isso é interessante Porque aí eu tiro o tempo dele Entendeu? Florista O pétala Dá tudo bizarro Tudo bem Me deu mais duas cartas Saudade Geist esquivo Vou obliterar Olha a gosma aí Olha a gosma aí Olha a gosma aí Essa gosma fede um pouco O combo dele Não fede? Ou não? Não É escudada E aí Cajun Garcia Puta merda Eu vou mandar um Lembra agora Que tem flup O que é flup? Flup? Caguei pra flup E agora? Quebrei isso aqui Todas Isso aqui parecia importante Flup Vamos meter uma briga Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Tudo nu Tudo bem Não era exatamente o que eu queria Mas tudo bem É a zica É a zica É a zica do Antonio Blizzard É a zica do Antonio Blizzard Peste incontrolável A mão dele está tão cheia Três de mana Cinco de dano mágico Como assim meu brother? Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Está diminuindo o custo Das paradas Isso é foda Isso é difícil Será que eu vou de acender Os pavios Esse pá Eu posso tirar aqui Se ele tomar três de dano Eu tenho redemoinho Qualquer coisa Redemoinho Deixei isso com quatro E isso com três Eu tenho colisor Qualquer coisa Acho que é uma boa jogada Vamos ver o que Que surge disso Puta merda Puta merda Imagina tipo O pior cenário Que eu poderia tirar De um Nossa velho Chega a ser inacreditável Chega a ser inacreditável Chega a ser Imbecil velho Chega a ser Inacreditável Chega a ser inacreditável Então Mas ele tem o combo na mão Vamos ver se eu consigo lidar com ele O que que eu peguei A Mega Toon O louco Eu comprei no No Omega ali O louquinho Eu consigo fazer aqui Ele está reduzindo muito o custo das coisas na mão dele Muito Eu não posso deixar isso Já foi demais Já foi demais Mas eu acho que já fedeu pra mim Na verdade Não sei se já fedeu pra mim Isso aqui E uma zola Nisso aqui Agora é rezar pra ele não me deletar É rezar pra ele não me deletar Quanto que ele dá de dano em um turno queridos? Quanto que ele dá de dano em um turno? Ele tem 3 cartas no deck Vai começar a tomar fadiga Um de dano não me assusta Mas cadê? Jasp mágico Ok Quanto que ele dá de dano em um turno? Vamos continuar subindo Continuar subindo a armadura Ele não consegue me dar dano? Continua subindo aí Vai começar a tomar de fadiga Será que a florista está sacaneando ele? Hein senhor Maligos? Porque se ele não me matar em um turno Eu silencio o Maligos dele E aí? Eu silenciarei os gritos deles Da vida acabou Tá Isso aí pra mim não tem a menor importância Ahn Vamos continuar subindo a armadura Que é o que tem Ahn Ok Dá pra gente tirar aqui Tem nem porque eu bater né Não tem porque eu bater Ele vai ter que tirar esse taunt aqui Tem nem porque eu bater Eu não vou bater Eu vou ficar só retrancando O que mais eu tenho aqui Que eu posso usar Para retrancar de uma maneira maravilhosa O Kabum me dá 5 de armadura Porém eu perco 4 de armadura em todo turno Que é o que eu quero manter Vamos levar um Dinamitron A gente tira essa merda daqui Que não serve pra nada Se bem que é a minha única remoção né A minha única remoção Esse Esse engenheiro aqui Não vai me Não vai me Adicionar muita coisa Deixa isso aí 14 mais 11 mais 11 Nossa 0 de custo Fodeu Ai cu Nossa 14 Mais 11 Mais 11 Sim Mais 1 Ok Ok Agora é a hora Do nosso RNG Brilhar Né Agora é a hora Do nosso RNG Brilhar Ahm Tudo bem Ele usou o combo dele Se eu ganhar essa briga Eu ganho o jogo Correto O que eu posso fazer Ímpeto temerário Gasto toda armadura Não tenho 12 de armadura Não consigo Eu vou colocar um lacaio na mesa É E vai ter que ser isso Eu vou dar um silence Vou subir uma armadura Tá E vou rodar a briga Onde é o silence Nesse aqui Se sobrar esse aqui Pelo menos ele tá silenciado Armadura e briga E aí Que os deuses Do RNG Nos protejam Meus queridos Tchau A-A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Tomou no boga! Tomou na tarraqueta!